O Papa Francisco apresentou resultado negativo em um exame para detectar uma possível infecção com o novo coronavírus. Nos últimos dias, o pontife se cancelou a participação em um retiro espiritual fora de Roma por um resfriado e teve crises de tosse enquanto falava para a multidão na Praça de São Pedro. Nesta terça-feira, o Vaticano enviou os formulários de credenciamento de imprensa para os eventos dos próximos dias, incluindo Ângelos, no domingo, onde a presença papal é anunciada. Mas os controles para evitar a disseminação do vírus foram reforçados. Os funcionários que trabalham em contato com os turistas deverão usar máscaras e luvas, de acordo com o jornal local. O número de pessoas nos eventos tem sido menor nos últimos dias em razão da crise do novo coronavírus, que faz com que peregrinos de todo o mundo evitem viagens à Itália. O escritório de um padre francês que trabalha na comunicação do Vaticano foi desinfectado após a quarentena de pessoas que tiveram contato com um paroco que teve o novo coronavírus. A Itália registrou 52 mortes e mais de 2 mil casos de contágio.